Patrimônios históricos quase sempre se desgastam com o tempo, sofrem com vandalismo ou mesmo com desastres naturais. Para preservar estas riquezas, o Instituto Brasileiro de Museus programou até sexta-feira um seminário sobre gestão de riscos ao patrimônio museológico. A ideia é preservar o patrimônio cultural brasileiro e aperfeiçoar os profissionais da área. Eventos como a enchente que danificou parte do patrimônio histórico em São Luís do Paraitinga no ano passado nem sempre podem ser evitados. Mas muitas vezes é possível se prevenir contra os prejuízos causados por esses desastres em obras de arte e objetos de valor histórico. Principalmente antes de qualquer coisa você tem que prevenir antes de deixar acontecer um desastre. Em caso de inundação num prédio antigo você tem que ter a sua construção bem cuidada, as paredes sem rachaduras, o telhado sempre limpo. Isso tudo faz parte de uma pesquisa anterior para prevenir que isso aconteça. Aqui técnicos de 30 países estão sendo treinados para prevenir os danos causados por enchentes ou incêndios e também para recuperar o patrimônio atingido por esses desastres. A ideia é que de volta às cidades de origem eles transmitam a outros técnicos o que aprenderam no seminário e criem grupos especializados em proteger o patrimônio. Minimizar danos, planejar e depois quando ocorre esse tipo de situação que às vezes está fora da governabilidade das instituições, que a gente possa minimizar danos e com isso poder ter condições de restaurar esses objetos, esses bens, de uma forma a colocá-los de novo à disposição da população. Gabriela Carvalho, que está participando do seminário, trabalha com conservação de museus em Portugal. Para ela, a troca de experiências com técnicos de outros países vai ajudar no trabalho de conservação das obras portuguesas. Nos vai enriquecer trazendo experiências novas e podendo utilizá-las em contexto de trabalho nos nossos museus e também depois em formação para os profissionais dos museus.